Um site, um site, hoje em dia, na maioria dos casos, ele é desnecessário. Deixa eu explicar. O que isso significa? Quando eu comecei, em 2008, 2009, ali no Web Design, as pessoas queriam um site. E o site representava quase que uma entidade cósmica, quase que uma divindade. Ah, eu quero ter um site. Por quê? Porque antes não existia isso daqui. Antes, a navegação na internet das pessoas era na frente de um computador e entre sites. Era isso. Então, o negócio de ter um site há 10, 5 anos atrás, era muito bom. Porque era uma das principais mídias que nós, como usuários, ao navegar na internet, nós acessávamos os sites. E tinha aquela estrutura, né? Home, quem somos, produtos, serviços, contato. Hoje em dia, na maioria dos casos, na maioria dos negócios, basta uma conta de rede social. Basta uma página de Facebook. Basta um arroba de Instagram. Basta uma página web, uma landing page, para que faça todo esse trabalho do que antes era ter uma mega estrutura de site caro. Por exemplo, um site da empresa da minha família, kitalimentação.com.br. É uma landing page, é uma página. Isso aqui a gente chama de one page, né? Então, landing page é um termo novo. Isso aqui nada mais é do que um one page, página única. Olha aqui, esse é o site da empresa dos meus pais. É só isso que precisa. Ver tabela de preços. A pessoa clica, abre a tabela de preços e tá lá. A tabela de preços. No Google Drive, PDF. Pronto para poder ser atualizada quando for necessário. Tá aí. Algumas empresas que atendemos. Somos sobre a nossa empresa. Fale conosco. Cara, para o que eles precisam hoje, é isso. O site do meu tio que vende todos. Todos e coberturas. Não precisa ter um site com o home, quem somos, nossa história, o fundador, produtos, serviços e tal. Amigão, uma única página com as fotos aqui, com um videozinho, um botão de zap aqui em cima, um botão de zap aqui. Aqui em cima, aqui no meio. E pronto. É o que precisa. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas hoje está navegando via celular. A maioria das pessoas hoje está fazendo uma navegação rápida. Uma navegação pontual. Não é agora. Sabe como 10 anos atrás? Eu vou adentrar no mundo da internet, sentar no meu microcomputador, no meu Pentium 97, e eu vou navegar no mundo da internet. Aquelas matérias do Fantástico. Nossa, quanto tempo você gasta na internet? Aí as pessoas, nossa, acho que eu gasto 4 horas por dia, acho que eu gasto 8 horas por dia. Meu amigão, com isso daqui, todas essas barreiras foram quebradas. Você está conectado na internet o tempo todo. A mensagem de zap que você lê ao acordar, até a última foto que você curte no Instagram, antes de dormir, você está conectado na internet o tempo todo. Se um site, se uma página demora 10 segundos para abrir, você desiste. Então, uma landing page nada mais é do que uma única página que apresenta uma proposta para você. que é, deixe os seus dados aqui, nome, e-mail, telefone, para poder receber X, receber o meu contato, receber o meu e-book, receber a minha videoaula, receber o meu conteúdo. Ou uma página de vendas, que é uma página que vai te vender alguma coisa. Seja um curso online, seja um produto físico, seja um serviço. Então, uma landing page é uma única página, uma proposta única. Imagina que é uma carta que chegou para você, um vendedor que está na sua frente, te falando ali os benefícios daquele produto, daquele serviço, ou querendo pegar os seus dados. Sabe aquelas pessoas que ficam no centro da cidade, do Greenpeace, de ONGs, pegando os seus dados para você poder fazer a doação? Essas pessoas são páginas de captura ambulante nas ruas. Fulano, você poderia, cinco minutinhos, só para eu te apresentar aqui a Anistia Internacional? Ah, posso pegar os seus dados aqui para você contribuir ali com o valor? É uma página de captura ambulante que está no meio da cidade. Então, de repente, aparece um anúncio para você no Instagram, de repente, aparece para você um anúncio no Facebook, um anúncio no YouTube. Olá, tudo bem? Sou o Diego Rangel, venho assistir aqui, design, estude design de verdade, gratuitamente. São mais de 150 horas e eu chamei isso de VisualPrix, porque cada vez mais as pessoas estão maratonando os meus conteúdos. Se você quiser aprender sobre logomarco, web design, criação de sites, criação de post para a rede social, edição de vídeos, saber tudo sobre o mundo do design de forma descomplicada, aperte um botão agora e saiba mais. Pronto, acabei de fazer um anúncio para você que vai te levar para uma página. Essa página só tem duas funções nessa página. Ou você entra, deixa o seu e-mail e se cadastra para entrar no VisualPrix, ou você sai da página. Não é uma página para ter uma Instagram, não é uma página para eu te apresentar outra coisa. É uma página que teve um anúncio te chamando para entrar nela. Então, é uma navegação rápida, prática, que te vem de uma única coisa, que te apresenta uma única coisa. Esse é o nosso tempo hoje em dia. Essa é a proposta hoje em dia. Se o negócio demora cinco minutos para você entender, se demora um minuto para você entender o que é, você desiste. É ou não é? Então, essa ideia do site como uma entidade cósmica, como uma entidade de vídeo. Ah, eu quero ter um website. É claro que existem certos tipos de negócio que ainda assim vale a pena ter um site. Negócio, por exemplo, de advocacia, uma clínica médica, algo que vai trabalhar com algo mais sério, algo que vai ter talvez uma questão de imagem, que precisa de uma credibilidade. É só que hoje vale muito mais a pena, talvez, uma advogada, um advogado ser influente no Instagram, do que necessariamente ela botar toda a energia dela num único site. Entendeu? Então, isso é landing page. E o que eu vou mostrar para você é que hoje você vai entender que você vai criar uma landing page para você. Se você está curtindo aqui esse conteúdo, eu te convido a você, então, entrar no canal de YouTube aqui do Dicas Visuais e ver toda a gama de conteúdos que nós temos aqui. Porque, olha, tem mais de 400, se não 500 horas aqui disponíveis gratuitas para você. Você quer pesquisar aqui sobre cores? Entra aqui no canal, vem aqui na lupa e digita aqui cor. Você vai ver uma série de vídeos já falando aqui sobre cores. Quer saber mais sobre fontes, sobre logomarcas? Bom, basta que você digite na lupa e você vai achar aqui o vídeo. Convido também você entrar aqui e seguir o Instagram do Dicas Visuais. Vem aqui porque, de vez em quando, eu sempre abro aqui caixa de perguntas, tiro suas dúvidas, interajo com você. Então, é uma boa forma de você aumentar e destravar a sua criatividade através do design. Te vejo nos próximos conteúdos.